A anfotericina B-lipossomal entrou na cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde e é um grande prazer poder dizer isso pra vocês aqui. Eu quero mostrar pra vocês o que diz a regra da MS, mas na prática. O que acontece, por exemplo, quando um médico faz a indicação em situações e que não estão exatamente em acordo com a regra da MS? O que acontece, por exemplo, se um médico, se baseando na ciência, fizer a indicação de uma maneira desse medicamento diferente daquela que está dentro do rol de procedimentos da MS? Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco pra vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, eu vou ler pra vocês a regra em que a ANS incorporou esse medicamento. Vamos lá. Tratamento da mucormicose rinoórbito cerebral. Essa regra tá em vigor desde 3 do 10 de 2022. Olha, essa então é a regra da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa regra tá definida dentro do que a gente chama de resolução normativa número 465 de 2021. O que faz a ANS? Ela incorporou esse medicamento, como a gente viu, pra essas específicas situações. De forma que, se o caso está em acordo com essas situações especificamente, a operadora de plano de saúde, segundo o entendimento da ANS, está obrigada a fazer a autorização. Qual que é o prazo pra que a operadora de saúde faça a autorização disso? O prazo é de 10 dias. 10 dias úteis é o prazo que a operadora de saúde deve levar pra fazer com que esse medicamento chegue até a casa do paciente, chegue até a casa daquela pessoa que vai fazer a utilização. De forma que, se o caso está em acordo com esta regra da ANS especificamente, se a operadora de saúde recusar, o que seria adequado e ideal seria você fazer uma reclamação dentro da própria ANS. Por quê? Porque a ANS fiscaliza as regras que ela editou. E aí, claro, se está em acordo com a regra dela, ela vai ter que fazer a fiscalização disso. Isso pode levar tempo, claro, mas você tem esse direito, essa prerrogativa de fazer isso. Se o seu caso não está em acordo com a regra da ANS, aí provavelmente não me parece que a ANS vai tomar algum partido disso ou vai botar a mão nesse tipo de questão. Claro, você tem toda a possibilidade ainda de fazer a reclamação, mas aqui é importante dizer, numa situação como essa, o que eu considero mesmo adequado é que você converse com um advogado especialista em plano de saúde. E por que eu acho importante que você faça isso? Porque veja, a lei dos planos de saúde atualmente, a lei 9656 de 98, ela diz que mesmo que um tratamento prescrito ao paciente não esteja em acordo com a regra da ANS, com esse rol de procedimentos da ANS, o tratamento deve ser autorizado se ele estiver em acordo com a ciência. Então veja o que acontece muitas vezes. O médico participa de congressos, ele lê publicações científicas, ele pode olhar, por exemplo, porque outras agências de renome internacional, como a FDA, a Europa, por exemplo, fazem ali a indicação de estudos que corroboram a indicação técnica dele. Olha, esse medicamento serve para os casos tais. E aí, claro, esse profissional preocupado com o paciente, ele quer fazer uma prescrição que está em acordo com a ciência, mas que não está em acordo com a regra da ANS que a gente viu anteriormente. E aí o plano de saúde recusa o fornecimento disso, porque as operadoras de planos de saúde ainda entendem, majoritariamente, que elas só devem custear aquilo que está dentro dessa regra da ANS que a gente leu. Então existe um descompasso entre o rol da ANS, muitas vezes, e a ciência. E existe um descompasso também porque a operadora de plano de saúde, ao invés de cumprir a lei, ela cumpre exclusivamente o critério que está dentro desse rol de procedimentos da ANS que a gente leu. E aí? O que fazer numa situação como essa? Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte. Se está em acordo com a regra da ANS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da ANS. Essa é uma prerrogativa que o advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da ANS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover, eventualmente, uma ação judicial contra esse plano de saúde, a fim de buscar no poder judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E, claro, você deve estar perguntando, mas será que se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de liminar. O que é um pedido de liminar? Um pedido de liminar é um requerimento que você faz a um juiz pedindo que ele determine desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra para um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar desde logo o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha para o caso, ele sabe que um processo vai ser longo e, bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, estou entendendo que, nesse caso, esse beneficiário aqui não pode esperar o final do processo para poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa liminar. Ele pode conceder essa ordem liminar a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, que se o caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa, então, fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje, em todo o Brasil, é inteiramente eletrônico. Então, assim, do Iapoque ao Fui, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora nesses processos especificamente que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer pra mim, eventualmente, gente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online, e eu tenho muito orgulho de dizer pra vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente pra uma questão como essa, capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional aí da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei pra vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo, essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você tá numa cidade e seu advogado tá na outra cidade, se você tá num estado e seu advogado tá muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil a gente forma, nas pós-graduações em que eu leciono, profissionais muitíssimo capacitados pra lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você, muito obrigado pela sua audiência, se ficou qualquer dúvida, deixa o comentário aqui no canal, pra gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas, e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, muito sucesso pra você e saúde! Até o próximo vídeo!